olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia múltiplo de 6 mais 2 então primeiramente eu faço aqui 6 mais 6 mais 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes então aqui eu faço uma duas três correntes tinhas para virar tá 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha faço meu ponto alto essa carreira eu vou fazer somente em pontos altos tá eu vou assim até o final segunda carreira uma correntinha viro no mesmo lugar um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto ok popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto alto pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto aqui no terceiro um ponto alto aqui no terceiro um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte dois no seguinte três e aqui no seguinte quatro então agora é só repetir ok então aqui eu pulo dois no terceiro um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto alto sem terminar 23 e arremata ok vou vir aqui onde tem essas correntinhas tá essa bolinha que ficou vou fazer aqui um leque de um ponto alto 2 3 4 5 e 6 tá aqui eu vou pular um ponto baixo vou vir aqui no seguinte passo um ponto alto sem terminar 2 e 3 e arremata aqui no seguinte vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos ok vem aqui na argolinha e faço meu leque um ponto alto 2 3 4 5 6 ok e agora é só seguir fazendo dessa forma aqui eu terminei da mesma forma que eu comecei tá fazendo as duas bolinhas aqui ó ok então quarta carreira 3 correntinhas piro aqui no ponto seguinte um ponto alto agora vou pular um aqui no leque tá por um bom no seguinte faço um ponto baixo no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 4 pontos baixos aqui na bolinha eu faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto tá agora só repetir por um ponto no seguinte um ponto baixo no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 e aqui na bolinha eu faço um ponto alto 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 vou fazer um ponto alto para cada ponto tá 3 correntinhas viro aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e assim eu vou ok então agora é só repetir esta carreira e as demais então aqui está o ponto aqui está o ponto tá então é isso se vocês gostaram já deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau